Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Coloco a ata em discussão Coloco a ata em votação Quem estiver de acordo permaneça como está Quem não estiver que se levante A ata foi aprovada por unanimidade Solicito a senhora diretora Secretária para que faça a leitura das matérias constantes na pauta Projeto de lei número 19 barra 2003 Autor Poder Executivo O assunto dispõe sobre o plano plurianual do município de Andeara Para o período de 2014 a 2017 Esse projeto vai para o dia Para ser votado em segunda discussão Projeto de lei número 20 barra 2013 Autor Poder Executivo O assunto estima receita e fixa despesa Para o exercício financeiro de 2014 E da outras providências Da mesma forma o projeto vai para o dia Em segunda discussão Votação Projeto de lei número 23 de 18 de outubro de 2013 Transforma parte do imóvel Objeto da matrícula número 9455 De propriedade da Prefeitura Municipal de Andeara Em via pública Doutor Osinho de Londa Silveira Prefeito Municipal de Andeara Estado de São Paulo Usando das atribuições que lhe são conferidas por lei Faz saber que a Câmara Municipal aprovou E ele sanciona e promulga a seguinte lei Artigo 1º Fica transformada parte do imóvel Objeto da matrícula número 9455 Do Serviço de Registro de Imóveis de Andeara De propriedade da Prefeitura Municipal de Andeara Em via pública Sendo A Uma área de 733,96 metros quadrados Que irá compor a rua projetada A Assim descrita Tem início no marco A Cravado na divisa com a rua Antônio Bochor da Silveira Daí segue divisando com este mar até o marco B No rumo 69 graus 31 minutos e 41 segundos NW com 4,59 metros Daí deflete a direita divisando com a Prefeitura Municipal de Andeara Até encontrar o marco C No rumo 05 graus 33 minutos e 21 segundos NW com 162,68 metros Daí deflete a direita divisando com a mesma até encontrar o marco D No rumo 02 graus 46 minutos e 34 segundos NE com 28,49 metros Daí deflete a direita divisando com a mesma até encontrar o marco A No rumo 05 graus 33 minutos e 21 segundos SE Com 192,89 metros onde teve início esta descrição formando uma área de 733,96 metros quadrados A rua projetada A É do lançamento denominado Residencial Itapuã Localizada na rua Doutor Antônio Bochor da Silveira Município e comarca de Andeara, São Paulo De propriedade de Trevelim Empreendimentos Imobiliários Limitada Artigo 2º Todas as despesas com a infraestrutura necessária na via pública citada no artigo 1º Ficará a cargo da empresa empreendedora Artigo 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação Revogadas as disposições em contrário Andeara, 18 de outubro de 2013 Assino o prefeito municipal, doutor Uzinho de Londra Silveira Pergunto, senhores vereadores, se o projeto é de delegação ou não Senhor presidente Olá, vereadores Antônio Peço que o projeto vá para a ordem do dia Que seja discutido e votado em sala de sessão O projeto vai para a ordem do dia Projeto de lei nº 24, de 18 de outubro de 2013 Dispõe sobre denominação de rua na cidade de Andeara e da outras providências Doutor Uzinho de Londra Silveira Prefeito municipal de Andeara, Estado de São Paulo Usando as atribuições que lhe são conferidas por lei Faz saber que a Câmara Municipal de Andeara aprovou E ele sancione e promulga a seguinte lei Artigo 1º Fica denominada de rua Mateus Cusocal A atual rua Boiadeira No trecho compreendido entre a rua Antônio Alves Ferreira E a interseção com a própria rua Mateus Cusocal Artigo 2º As despesas decorrentes da presente execução Correrão por conta de dotações próprias Consignadas no orçamento municipal vigente Artigo 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação Revogando as disposições em contrário Andeara, 18 de outubro de 2013 Assino o prefeito municipal Doutor Uzinho de Londra Silveira Pergunto, senhores vereadores, se o projeto é de deliberação ou não Senhor presidente Prazer, presidente Peço que o projeto vá para a ordem do dia Seja discutido e votado nesta única sessão O projeto vai para a ordem do dia Projeto de lei nº 25 de 18 de outubro de 2013 Dispõe sobre urbanização de uma área Matrícula nº 5.865 do SRI desta comarca Passando a fazer parte do perímetro urbano Do distrito de Ida e Holanda Município e comarca de Andeara Conforme especifica Doutor Uzinho de Londra Silveira Prefeito municipal de Andeara Estado de São Paulo Usando as atribuições que lhe são conferidas por lei Faz saber que a Câmara Municipal de Andeara Aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei Artigo 1º Fica o Executivo Municipal Autorizado a urbanizar uma área rural Objeto da matrícula nº 5.865 do SRI desta comarca Pertencente a Donizete, Hermê Barbosa e outros Constâncias no memorial descritivo e planta Planimétrica em anexo assim descrita Descrição da área Possuindo 2,5012 hectares Inicia-se pelo marco denominado de marco V1 Descrito em planta anexa com coordenadas UTM este 609.032.1621 e norte 7.710.261.4121 Cravado na margem direita a 25 metros do eixo da rodovia estadual SP-310 SP-310 No sentido São José do Rio Preto São José do Rio Preto Pereira Barreto Quilômico 499,960 Do vértice V1 segue até o vértice V2 Cravado também na margem direita a 25 metros do eixo da rodovia estadual SP-310 Com um azimut de 266 graus 35 minutos e 50 segundos em uma distância de 322,76 metros Confrontando com a referida rodovia estadual SP-310 Feliciano Sales da Cunha Do vértice V2 segue defletindo a direita até o vértice V3 Do azimut de 336 graus 45 minutos e 07 segundos Em uma distância de 127,24 metros Confrontando com Márcia Adriana Nunes Magione E seu marido Júlio Aparecido Magione Estância Nossa Senhora Aparecida Matrícula número 9.489 Do vértice V3 Cravado na margem esquerda da estrada municipal NHD 253 Estrada que liga o distrito de Ideolanda A SP-310 Neste sentido segue daí defletindo a direita Até o vértice V4 No azimut de 88 graus 47 minutos e 13 segundos Em uma distância de 47,55 metros Confrontando com a referida estrada municipal NHD 253 No vértice V4 segue defletindo a direita Deixando a estrada citada até o vértice V5 No azimut de 176 graus 39 minutos e 13 segundos Em uma distância de 68,38 metros No vértice V5 segue defletindo a direita Ou melhor a esquerda até o vértice V6 No azimut de 86 graus 39 minutos e 13 segundos Em uma distância de 146,60 metros No vértice V6 segue defletindo a esquerda até o vértice V7 No azimut de 355 graus 57 minutos e 13 segundos Em uma distância de 59,12 metros Confrontando desde o vértice V4 até o V7 Com a matrícula número 14.143 da Prefeitura Municipal de Andeara, São Paulo Área urbana cadastrada na municipalidade sob o número 0347 Do vértice V7 margem da rua Dalvalves de Lima Perímetro urbano do distrito de Ida e Holanda Segue defletindo a direita até o vértice V8 No azimut de 99 graus 53 minutos e 44 segundos Em uma distância de 165,14 metros Confrontando com a rua Dalvalves de Lima Finalmente do vértice V8 Segue defletindo a direita até o vértice V1 Início da descrição periódica No azimut de 167 graus 01 minutos e 0 segundos Na extensão de 71,28 metros Confrontando com a proprietária ocupante Maria Bela Dias e Silva Cadastro Municipal número 263.400 Área urbana distrito de Ida e Holanda Fechando assim uma área de 2,5 mil e 12 hectares Artigo 2º As despesas decorrentes dessa lei Correrão por conta de dotações próprias Consignadas no orçamento vigente Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação Revogadas as disposições em contrário Em Andeara, 18 de outubro de 2013 Assino o prefeito municipal Doutor Osinho de Lão da Silveira Pergunto, senhores vereadores Se o projeto é de deliberação ou não Senhor presidente Palavra, vereadores Antônio Peço que o projeto vá para a ordem do dia Que seja discutido e votado Nessa única sessão O projeto vai para a ordem do dia Projeto de lei número 26, barra 2013 De 18 de outubro de 2013 Dispõe sobre autorização legislativa Para aquisição de imóvel Declarado de utilidade pública Para fins de construção de unidade escolar No distrito de Ida e Holanda Doutor Osinho de Lão da Silveira Prefeito municipal de Andeara Estado de São Paulo Usando das atribuições que lhe são conferidas por lei Vai saber que a Câmara Municipal de Andeara Aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei Artigo 1º Nos termos do artigo 30, inciso 10 Da lei orgânica municipal Fica o poder executivo autorizado a adquirir Mediante desapropriação amigável ou judicial Parte ideal de imóvel maior Identificado sob a matrícula número 5.865 Do serviço de registro de imóveis Desta comarca Com área de 1,752 hectares Pertencente a Donizete, Hermi Barbosa e outros Descrito sobre as seguintes medidas e confrontações Inicia-se pelo marco denominado de marco V1A Descrito em planta anexa com coordenadas UTM-X608932,3411 E Norte Y7.710.255,4183 Cravado na margem direita A 25 metros do eixo da rodovia estadual SP310 Feliciano Sales da Cunha No sentido São José do Rio Preto A Pereira Barreto Quilômetro 500,06 Do vértice V1A Segue até o vértice V2 Cravado também na margem direita A 25 metros do eixo da rodovia estadual SP310 Com um azimuth de 266 graus 33 minutos e 50 segundos Em uma distância de 222,76 metros Confrontando com a referida rodovia estadual SP310 Feliciano Sales da Cunha Do vértice V2 Segue defletindo A direita até o vértice V3 Do azimuth de 336 graus 1,45 minutos e 0,07 segundos Em uma distância de 127,24 metros Confrontando com Márcia Adriana Nunes Magione E seu marido Júnior Aparecido Magione Estância Nossa Senhora Aparecida Matrícula número 9.489 Do vértice V3 Cravado na margem esquerda da estrada municipal NHD 253 Estrada que liga o distrito de Ideolanda A SP310 Neste sentido Daí defletindo A direita até o vértice V4 No azimuth de 88 graus 47 minutos e 13 segundos Em uma distância de 47,55 metros Confrontando com a referida estrada municipal NHD 253 Do vértice V4 Segue defletindo a direita Deixando a estrada citada Até o vértice V5 No azimuth de 176 graus 39 minutos e 13 segundos Em uma distância de 68,38 metros Do vértice V5 Segue defletindo a esquerda Até o vértice V6 No azimuth de 86 graus 39 minutos e 13 segundos E em uma distância de 146,60 metros Do vértice V6 Segue defletindo a esquerda Até o vértice V7 No azimuth de 365,5 graus 57 minutos e 13 segundos Em uma distância de 59,12 metros Confrontando desde o vértice V4 Até o vértice V7 Com a matrícula número 14.143 Da prefeitura municipal de Andeara, São Paulo Área urbana cadastrada na municipalidade Sobre o número 03,47 Do vértice V7 Margem da rua Dalva Alves de Lima Perímetro urbano do distrito de Ideolanda Segue defletindo a direita Até o vértice V7A No azimuth de 99 graus 53 minutos e 44 segundos Em uma distância de 64,94 metros Confrontando com a rua Dalva Alves de Lima Finalmente do vértice V7A Daí segue defletindo a direita Até o vértice V10 Início da descrição periódica No azimuth de 170 graus 51 minutos e 55 segundos Na extensão de 93,86 metros Confrontando com a gleba A Área remanescente de Donizete Hermi Barbosa E sua mulher Marinalva de Oliveira Barbosa Paulo Roberto Barbosa E sua mulher Rita de Cássia Messias Barbosa E Rosa Barbosa de Jesus Fechando assim uma área De 1,7052 hectares Artigo 2º A área descrita no artigo 1º dessa lei Destinar-se-á A construção de unidade escolar De educação básica No distrito de Ideolanda Conforme declaração de utilidade pública Constante no decreto municipal Nº 2587-2013 De 18 de outubro de 2013 Artigo 3º O valor da justa e pré-videnização A ser paga em virtude de desapropriação Será apurado conforme a avaliação Feita por pessoas com prática Na área imobiliária local Integrantes de comissão de avaliação Nomeada pelo Poder Executivo Levando em consideração critérios como Valor médio praticado no mercado imobiliário Localização do imóvel Topografia Pedologia e relevo Culturas agrícolas exploradas Existência de benfeitorias indenizáveis Parágrafo 1º Os critérios dos incisos deste artigo Têm efeito ilustrativo Podendo ser incluídos outros Que incidam no preço do imóvel Parágrafo 2º A comissão de avaliação Deverá expedir laudo Identificando os fundamentos Que levaram à apuração do valor E parágrafo 3º Os integrantes da comissão Respondem solidariamente Em caso de fraude dolosa Que venha causar prejuízo ao horário público Nos termos do artigo 92 Da lei federal nº 8.666-93 Artigo 4º Fica dispensada a realização De certame licitatório Para aquisição do imóvel Nos termos do artigo 24 Siso 10 da lei federal Nº 8.666-93 Devendo o Poder Executivo Proceder à confecção Do respectivo processo Conforme prevê o artigo 26 Do mesmo texto legal Parágrafo único Consideram-se fatores condicionantes Para a escolha do imóvel A localização adequada Ao atendimento da população Do núcleo de expansão urbana Do distrito de Dolanda A adequação das medidas E confrontações Que permitem a instalação De unidade escolar Atendendo ao projeto padrão Da Secretaria de Educação Do Governo do Estado de São Paulo A viabilidade de instalação De equipamentos públicos Complementares Voltados ao atendimento Da população Do distrito de Idê-Holanda Artigo 5º As despesas recorrentes Dessa lei Correrão por conta De dotações próprias Do orçamento vigente Vinculadas aos investimentos Do Fundo de Desenvolvimento Da Educação Básica E Valorização do Magistério Fundeb Artigo 6º Essa lei entrará em vigor Na data de sua publicação Revogadas as disposições Em contrário Em Andeara 18 de outubro de 2013 Assino o prefeito municipal Doutor Osino de Longa Silveira Pergunto se o projeto É de deliberação ou não Senhor presidente Da mesma forma Peço que o projeto Vá para a ordem do dia Que seja discutido De votado Na ação ou não Projeto da ordem do dia Projeto de lei Número 27 Barra 2013 De 18 de outubro de 2013 Institui a contribuição Para custeio Da iluminação pública CIP Prevista no artigo 149-A Da Constituição Da República E das outras providências Doutor Osino de Longa Silveira Prefeito do município De Andeara Estado de São Paulo Usando as atribuições Que lhe são conferidas Por lei Faz saber que A Câmara Municipal De Andeara Aprovou E ele sanciona E promulga A seguinte lei Artigo 1º Fica instituída No município De Andeara Para fins do custeio Do serviço De iluminação pública A contribuição Para custeio Do serviço De iluminação pública CIP Parágrafo único O serviço previsto No caput Deste artigo Compreende A iluminação De vias Logradouros E demais Bens públicos E a instalação Manutenção Melhoramento E expansão Da rede de iluminação Pública Além de outras Atividades A estas correlatas Artigo 2º São contribuintes Da CIP Todas as pessoas físicas Ou jurídicas Que Inciso 1 Possuam ligação A rede regular De distribuição De energia elétrica No perímetro Urbano E de expansão Urbana Do município De Iandeara Inciso 2 Não possuindo Ligação A rede de distribuição De energia elétrica Sejam proprietários De terrenos Não edificados No perímetro Urbano E de expansão Urbana Do município De Iandeara Artigo 4º A contribuição Instituída Por esta lei Será devida Mensalmente Conforme a natureza Do contribuinte Nos seguintes valores Inciso 1 R$ 9,50 Para as unidades Consumidoras De energia elétrica Na categoria Residencial Ficando isento Aos consumidores De até 80 kWh Inciso 2 R$ 15 Para as unidades Consumidoras De energia elétrica Nas categorias Comercial E de prestação De serviços Inciso 3 R$ 19 Para as unidades Consumidoras De energia elétrica Na categoria Industrial Inciso 4 R$ 25 Para as unidades Consumidoras De energia elétrica Dos poderes Públicos Estadual E Federal 5 R$ 25 Para as unidades Consumidoras De energia elétrica Enquadradas Como concessionárias Do serviço Público Empresas Públicas Ou sociedades De economia Vista Das esferas Federal Feito Diretamente Pela Prefeitura Municipal Ficando Autorizada Assinatura De convênio Entre o Município E as Concessionárias Fornecedoras De energia Elétrica Para que Essa efetue E a cobrança Juntamente Com as faturas De consumo E dos contribuintes Artigo 6º O município Poderá efetuar Lançamento Da SIC Sob o período Anual No caso Dos contribuintes Proprietários De terrenos Não edificados Cujo Valor Será cobrado Juntamente Com os Tributos Imobiliários Artigo 7º A contribuição Aplicam-se Os mesmos Encargos De mora Previstos Na legislação Municipal Para o lançamento E cobrança Dos demais Tributos Artigo 8º Esta lei Entrará em vigor Na data De sua Publicação Surtindo Seus Efeitos Em 90 Dias Contados De sua Propulgação Revogadas As disposições Em contrário Em Andeara 18 de outubro De 2013 Assina Doutor Osino Dirão Da Silveira Prefeito Municipal Pergunta Srs. Vereadores Se o projeto É de deliberação Ou não Seu presidente Peço que o projeto Seja discutido E votado Nessa única Sessão Projeto vai Correr hoje em dia Projeto de lei Complementar Número 28 Barra 2013 Dispõe sobre a criação Do emprego público De coordenador De engenharia E obras E da outras providências Doutor Osino de Onda Silveira Prefeito do município De Andeara Estado de São Paulo Usando as atribuições Que lhe são confedidas Por lei Faz saber Que a Câmara Municipal De Andeara Aprovou E ele sanciona A seguinte lei Complementar Artigo 1º O quadro de empregos públicos Do município de Andeara Passa a vigorar Com a criação Do emprego público De coordenador De engenharia E obras Com disponibilidade De uma vaga De provimento Em livre nomeação E exoneração Jornada de trabalho 40 horas Semanais E a moderada Na referência 60 Da tabela de vencimentos Do quadro Do funcionalismo municipal Artigo 2º Fica dispensada A elaboração Da estimativa De impacto Orçamentário E financeiro Em razão Da caracterização Como despesa De pequena monta Com aumentos anuais Inferiores A 1% Da receita Corrente líquida Conforme o previsto Na lei de direitos Orçamentárias vigente Artigo 3º As despesas Decorrentes Dessa lei Correrão Por conta De dotações próprias Consignadas No orçamento Vigente Suplementadas Se necessário Artigo 4º Esta lei Cumprimentada Entre em vigor Na data De sua publicação Revogadas As disposições Em contrário Em andeário 18 de outubro De 2013 Assina Doutor Osino Da Silveira Prefeito Municipal Pergunto Srs. governador Se o projeto É de deliberação Ou não Sr. presidente Peço que o projeto Vá para a ordem Do dia Que seja discutido E votado Nessa unica sessão O projeto Vai para a ordem Do dia Projeto de lei Número 29 De 18 de outubro De 2013 Dispõe sobre a abertura De um crédito adicional Especial No valor De 170 mil reais E da outras providências Doutor Osino De Londra Silveira Prefeito Municipal De Andeara Estado de São Paulo Usando as atribuições Que lhe são conferidas Por lei Faz saber Que a Câmara Municipal De Andeara Provolve E ele sanciona E proluga A seguinte lei Artigo 1º Fica o Executivo Municipal Autorizado a abrir Por decreto No Orçamento Municipal Vigente Em favor do Departamento De Educação E Cultura Fundeb Um crédito adicional Especial Para atender Despesas Com aquisição De um imóvel Parágrafo único O crédito O autorizado Obedecerá A seguinte classificação Nos termos Da Lei Federal Nº 4.320 Barra 64 E alterações Feitas pelas portarias Da Secretaria Do Tesouro Nacional E será incluído Dentro da Unidade Orçamentária Departamento Da Educação E Cultura Fundeb Executivo Departamento De Educação E Cultura Fundeb Educação Ensino Infantil Fundeb Do Ensino Infantil Aquisição De um imóvel Para construção De creche Municipal Aquisição De um imóvel Valor De R$ 170.000 Funde 02 Artigo 2º Os recursos necessários Para a execução Desta lei Decorrerão Dos constantes No artigo 43 Parágrafo 1º Inciso 2 Da Lei 4.320 Barra 64 Nas dotações Orçamentárias Consignadas No orçamento Vigente Artigo 3º Ficam alteradas Os anexos 2,3 Do plano plurianual E anexos 5 e 6 Da lei De diretrizes Orçamentárias Nos termos Do artigo 1º Desta lei Artigo 3º Esta lei Entrará em vigor Na data De sua publicação Revogadas As disposições Em contrário Em Andeara 18 de outubro De 2013 Assino Prefeito Municipal Doutor 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 Do artigo 1º Indicação número 55, barra 2013. Indico o excelentíssimo prefeito municipal do Corosinho de Londra Silveira para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de determinar o setor competente para que retire ou aumente o quebra-molas na rua José de Paulo da Silveira, altura dos números 184 e 327. Sala das Sessões, 18 de outubro de 2013. Assino o vereador Paulo Antônio Cerezinho. Indicação número 56, barra 2013. Indico o excelentíssimo prefeito municipal do Corosinho de Londra Silveira para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de determinar o setor competente para que seja feita a manutenção da ponte da estrada municipal no sítio da senhora Isaura Silveira. Sala das Sessões, 18 de outubro de 2013. Assino o vereador Paulo Antônio Cerezinho. Indicação número 57, barra 2013. Indico o excelentíssimo prefeito municipal do Corosinho de Londra Silveira para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de conceder o abono salarial do FUNDEB aos professores municipais. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2013. Assino o vereador Anésio Rodrigues Góes. As indicações estão definidas e serão encaminhadas ao seu prefeito. Não havendo mais uma matéria, passaremos agora o pequeno expediente. Cada vereador terá três minutos para fazer uso da palavra. Palavra. Vereador escrito. Vereador Zico. O que é essa letra? Zico? Vereador Anésio. Não, é pela ordem. Pela ordem. Zico. Vereador Anésio. O seu presidente, novos colegas, ouvintes presentes e aqueles que nos estão assistindo pela internet. Boa noite a todos. Eu queria só falar aqui meio rápido a questão da minha indicação. Eu fiz uma indicação da questão do abono dos professores, porque a gente sabe que todo ano é feito o abono dos professores, né? E, inclusive, no ano passado, nessa época, já tinha até feito o repasso do abono aos professores. Porque disse até em questão do imposto de renda e também por ser um ano eleitoral, né? Então, eu não sei se foi por isso. Então, houve aí uma antecipação da questão do abono dos professores. Então, esse ano, eu... Já estamos passando desde outubro e até agora a gente não veio falar nada, né? E, inclusive, por sinal, a gente sabe que eu entrei na internet e tirei aí um resumo do Fundeb. O ano passado, os professores receberam um abono aí de seis mil reais. E, se for baseado pelo ano passado, esse ano ele recebe mais de quinze. Porque a quantidade aumentou bastante. Ano 2012, nós tivemos aí um número de alunos de quinhentos e sessenta e nove alunos. Cinquenta e cinco professores. O valor por aluno, dois mil e noventa e um reais. A aplicação até junho foi feito setecentos e setecentos e oito mil. Hoje, dois mil e treze, foi para seiscentos e dezesseis alunos. O número de professores aumentou sete professores. E o valor aplicado foi aluno de três mil setecentos e noventa e três reais. Dando aí, até junho, dois milhões oitocentos e oitenta e oito. Você entendeu? Então, a diferença tem coisa minha. Então, a gente sabe que sobra. Todo mundo sabe. Fundebe, vem muito dinheiro. Tanto é que, você vê, nós estamos aprovando um projeto aqui para uma compra de um terreno que é dinheiro do Fundebe. Então, se isso sobra. Sobra para comprar veículo, sobra para comprar... E outra coisa, só que os professores estão direito em 40% que eles têm que receber com abono. Isso daí jamais pode ser invadido na previsibilidade que é do professor. Então, eu espero aí, ó seu presidente e o seu prefeito, faça estudo e planejamento o mais rápido possível para que comece aí a enviar aos professores o que é de direito deles e também para que eles possam aí cuidar da questão do imposto de renda. Porque o ano passado foi falado, antecipou, dizendo que tinha um problema do imposto de renda, né? Mas, na realidade, já era um ano político. Então, você tem que fazer um repasse mais cedo, né? Para fazer uma campanha. Essa é a realidade. Então, esperamos que esse ano não espere mais, porque eu acho que já está no momento de... Então, é isso que eu tinha que falar da questão da minha indicação. E vocês sabem muito bem que sempre eu defendi o funcionário público, eu defendi o professor e também aproveitar, senhor presidente. O funcionário público também. Não é só o professor, por exemplo, que é um direito que eles têm. E funcionário público também. Mais uma vez, eu deixo aqui o meu pedido, porque é vergonhoso o salário dos funcionários. É lógico que tem aqueles que têm o privilégio, né? De receber uma gratificação, receber uma hora essa, muitas vezes até sem trabalhar, né? E tem aquele espertadinho que, às vezes, mais trabalha e não sabe nem o que é isso. Então, deixo aqui o meu pedido mais uma vez, para que, todas as providências, o mais rápido possível, encaminhe aqui para essa Casa de Leis um projeto, para que a gente possa aí fazer, aprovar uma reestruturação que agrade a todos os funcionários, na realidade, todos iguais. Não só em uma meia dúzia que tem o privilégio, né? É isso que eu tinha que dizer no momento oportuno, e a gente volta a falar mais. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo, boa noite, senhor presidente, novos colegas, pessoas que nos honram por sua presença, vocês que nos ouvem pela internet, funcionários dessa Casa. A indicação número 55, barra 2013, que eu fiz, desses dois quebramolas, dos moradores, principalmente os moradores, nas mediações dessas quebramolas aqui, eles dizem que, como recapiou a rua José de Paula da Silveira, os veículos passam ali em uma velocidade alta, porque foi reduzida a altura do quebramola. Então, eu fiz essa indicação, e o melhor seria aumentar a altura desses quebramolas para as pessoas passarem em uma velocidade bem reduzida. E se não puder fazer, pelo menos, então, retire, porque, da maneira que está, danifica as casas, e é até perigoso ali. E a outra indicação, a 56 de 2013, é de uma ponte que fica ali entre a rodovia de Anhanguara para Botuporanga, e a estrada municipal de Anhanguara para os portugueses, onde vai ali por volta da Martinelli. Acontece que foi muita areia em cima da ponte, e os veículos grandes, eles passam e formam um facão no meio. Os veículos particulares, o veículo baixo, ele, muitas vezes, ali forma também água, e pega embaixo do assoalho do veículo, e teve até algumas pessoas ali que deram uma meia atolada ali. Então, é um pedido que eu faça ao seu prefeito, em relação a isso daí, para dar uma retirada daquela areia ali, para melhorar o tráfego dos veículos pequenos. Muito obrigado. Vereador Marques. Vereador Silas. Vereador Zé Antônio. Não, não, mas ninguém queira fazer uso da palavra, passa o intervalo regimental. Consulto os senhores vereadores, se a sessão pode prosseguir, será feito o intervalo. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anélio Rodrigues, presente. Antônio Marques Rodrigues, Batatinha, presente. Antônio Marques do Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campeiro, Zico, presente. Marcelino Lúcio da Silva, Silas, presente. Paulo Antônio Serizini, presente. Wilson Caio de Aguiar, o primo, presente. Com o número legal de vereadores, passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão o projeto 19, barra 2013. Isso aqui ouviu hoje ou não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Coloque em votação. Quem estiver de acordo permanece com o destaque ou não estiver com o destaque ou não estiver com o destaque? E por que a voz está? O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto 20, barra 2013. O projeto foi aprovado por unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. 23, desculpa. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto 24, barra 2013. Coloque em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto 25, barra 2013. Coloque em discussão. Gente, vocês têm um projeto não bom, mas é só seguir. É o projeto de urbanização. Não, havendo discussão, coloque em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto 26, barra 2013. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, coloque em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver que se levante. O projeto foi aprovado. Coloque em discussão o projeto 27, barra 2013. Qual a palavra, senhor presidente? A palavra, vereador Canesio. Eu gostaria de discutir esse projeto aqui. Esse projeto na sessão, não é uma sessão anterior, né? Quando o senhor presidente falou que talvez ia fazer uma extraordinária. E eu ainda citei, esse projeto já houve aqui na época da administração, se eu não me engano, do Nilce. Na primeira ou na segunda administração. Houve um projeto nessa... Essa... É, mais ou menos. Então, houve, assim, bastante discussão. E eu sei lá, cada um tem um modo de pensar. Eu acho que cada um tem a sua cabeça. E eu não vejo, no meu conhecimento, na minha posição, eu não vejo motivos para que uma empresa como Electro ou qualquer outra venha tirar mais imposto, sugar mais o consumidor, para que a gente possa fazer. Eu lembro que quando veio esse projeto no tempo do Nilce, foi uma polêmica muito grande. E vocês sabem que tem cidades por aí que foi aprovado. E olha, é essa hora que vocês têm que parar e analisar e pensar isso daqui, ó. Então, eu falo por mim. Falo pelo meu entender e tenho a minha posição. E é um projeto muito polêmico. Eu acho o seguinte, se você analisar, você vê o governo federal chegar aí, enganar, que nem enganou a Deus e todo mundo, no ar, na televisão. Então, é, vamos abaixar a energia, vamos ter não sei quantos por cento de energia mais barata. E depois, você vê aqui, tirar do consumidor aquilo que ele já está cansado de pagar. O consumidor tem IPTU, o consumidor tem INSS, o consumidor tem plano de saúde, o consumidor... Enfim, ele não aguenta pagar mais nada. Ele está exausto de pagar tantas coisas. E nós aprovarmos uma lei para criar mais um benefício para que ele possa, que ele venha a ter que pagar. Eu, minha opinião. Então, é isso que eu tenho que dizer, porque já foi um projeto, já veio, foi uma polêmica. Não foi, passou, não passou. Ele já foi reprovado aí há vários tempos. E essa é a minha posição. E tanto, seu presidente, eu quero já aqui, antes de... Antes que ele vai à votação, eu quero deixar já o meu voto. Eu sou contrário a esse projeto. Porque amanhã, a hora que eu sair para a rua e alguém vier me perguntar, eu simplesmente vou mostrar. Ó, é esse jeito aqui. Fui contra. Eu não sei se eu beneficiei ou deixei de beneficiar. Mas eu não vejo beneficiar uma multinacional, beneficiar uma empresa grande, tirar, às vezes, uma pessoa que deixa de comprar uma bolacha para um filho, um leite para um filho, para ter que pagar isso daqui. Então, eu sou contrário. Eu já deixo aqui, eu volto gravado. Sou contrário a esse projeto. O senhor presidente, colegas vereadores, senhores presentes e pessoas que estão nos acompanhando pela internet, eu também sou contrário a esse projeto. Por quê? Hoje, em Andeara, a cidade que mais cobra o imposto mais alto da região. O povo já sofre o imposto em Andeara, que é o mais alto da região. Nós temos uma população grande aqui, de pessoas idosas, que é aposentado, ou muitas vezes o marido é e a esposa não é, e muitas vezes pega o leite no centro de saúde, tem dificuldade de comprar o leite para tomar os seus remédios, e eu acho injusto cobrar o valor, a taxa de luz dessas pessoas. Então, eu sou contrário, porque a população já sofre com o imposto alto. e criar mais um, no meu entendimento também, eu sou contrário, porque eu acho injusto tirar muitas pessoas que mal têm dinheiro para comer, comprar a sua leite, e não é cobrar o imposto. Muito obrigado. A palavra continua livre. Qual a palavra, senhor presidente? A palavra, vereadora Paulo. Aos meus caros companheiros, senhores vereadores, a todos presentes, e ao público que nos assiste, uma boa noite. Eu também sou contra esse projeto, número lei 27 da contribuição para custeio de iluminação pública, pois a população de Nandeara já paga um imposto alto, e a maioria da população aqui, como diz o vereador Zico, é aposentada com um salário mínimo. Eu conheço bem a realidade local do município, como vereadora e assistente social, fazia visita domiciliar no CRAS, e essas famílias são a maioria de baixa renda e com vulnerabilidade social. são incluídas nos programas sociais do governo, que lá eles têm os descontos na energia, e não para estar aumentando. Então, tem que ver isso daí. Obrigada, senhor presidente. A palavra. Eu concordo com o vereador Nézio, concordo com o vereador Zico, concordo com a vereadora Paula, mas me estranho é que na última sessão a vereadora Paula tinha conhecimento que era uma lei federal, que a presidenta Dilma tinha aprovado para os municípios, passando essa responsabilidade para o município. O vereador Nézio, na época que foi votado aqui, foi uma taxa de iluminação pública. Hoje, a presidente Dilma votou, e tem que ser uma contribuição, passando a responsabilidade para o município. O prefeito, ele não quer fazer isso. Ele está fazendo porque ele está sendo obrigado. Todos os vereadores têm conhecimento que as outras câmaras de outras cidades também estão votando o mesmo projeto. Então, não é o prefeito, o Dilma, que mandou aqui para mandar para cobrar mais uma taxa, e o senhor, o Zico, a Paulinha e o Anésio, sabem disso. Então, sabendo disso, tem que ajudar a administração, não tentar atrapalhar. A parte é do senhor. Oh, senhor presidente, eu acho que está havendo aí um equívoco. Eu não citei, e nem jamais em momento algum citei, que o senhor prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara. Não, eu deixei muito bem claro que o governo federal, seja ele quem for com ele, uma lei federal, o governo federal é de responsabilidade do governo federal. Só que é o seguinte, é de responsabilidade, é de lei, mas nós não somos obrigados. Então, eu quero deixar muito bem claro para o senhor presidente, quando ele disse que o vereador Anésio, o vereador Zico, a Paulinha, sabe. Ah, nós sabemos sim, por isso que eu estou votando ao contrário. Se eu não tivesse conhecimento, eu já estava aqui votando enganado. Eu estou votando consciente. Tendo conhecimento e votando consciente, o senhor tinha que saber que a prefeitura não tem dinheiro para custear essas despesas aos pontos de iluminação. E para as pessoas mais carentes, já está isentando aqui até 80 globais. É só o seu projeto. Mas, tudo bem, desde que se não tiver uma lei aqui dentro, o governo federal vai ter que ver o que fazer. Ele não vai, como, aplicar se não tiver uma lei. Agora, é lógico e é óbvio, se nós aprovarmos uma lei, amanhã o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, ele está fazendo. Então, é o seguinte, eu quero deixar muito bem claro, claro, não estou aqui votando contra o prefeito, não estou aqui votando contra o projeto do prefeito, que, na minha opinião, não é o projeto do prefeito. É uma lei que vem lá de cima e o seu prefeito repassa. E que nós não somos obrigados a votar. Quero deixar muito bem claro para quem nos está ouvindo. Nós não somos obrigados a votar. Então, eu quero deixar mais uma vez claro, e repito de novamente, estou votando o contrário, porque eu tenho consciência daquilo que eu estou votando. Vereador, se eu tivesse consciência, o senhor ia saber que a presidente Dilma aprovou essa lei, os municípios são responsáveis a partir de janeiro de 2014. Quem quiser votar a lei, vota quem não quiser. Tudo sim, tudo bem. Isso aí é esse problema. Tudo bem. Então, quer dizer que se a presidente Dilma mandar uma lei aqui para cortar o salário dos aposentados, mandar isso, então, o que nós vamos fazer? Então, você acha que, porque a presidente Dilma mandou, o vereador Anécio tem que votar. O vereador Anécio está ajudando o município. Eu tenho um bom senso, senhor presidente. Eu tenho um bom senso de votar contra isso daqui. Eu tenho um bom senso e consciência tranquila de votar contra. Eu teria mal e não teria consciência se eu estivesse aqui aprovando uma taxa para todos os consumidores da energia, senhor presidente. Então, eu quero deixar cá. Eu gostaria que o senhor não estorcesse... Então, eu não estou estorcendo. Não, 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 não. Não, 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 não estorcesse a minha posição. Porque eu deixo a minha posição, senhor presidente. Cara, eu voto contrário, porque eu tenho a minha consciência líquida e tranquila. Seria de mim, se eu votasse a favor, sim. E, às vezes, eu estaria criando aí o imposto... Então, eu voto tranquilo com você. E é aquilo que eu disse no começo. Respeita a opinião de cada um, correto? E a senhora não quer fazer aquele debate. Eu tenho a minha consciência tranquila e voto contra. Eu concordo com as palavras do vereador Nézio. Aqui ninguém está feliz em estar votando aqui esse projeto. Mas, como todos sabem, isso daqui não é um projeto municipal. Como está escrito aqui, é uma lei, está ali no artigo 149-A da Constituição Federal. Como disse o senhor presidente, todos os municípios estão com a obrigação de assumir a iluminação pública de seus municípios. Como eu estive me informando por aí, a partir de janeiro, a Electro não vai ter nenhuma responsabilidade mais na manutenção desses bicos de luz da parte pública. E, tentando amenizar as pessoas de baixa renda, como foi citado aí, os aposentados, está se isentando de 0 a 80 kW dessas pessoas. E isso dá mais de 600 casas aqui do município de Andeara que vão estar isentas, em 195 casas, que vão estar isentas dessa contribuição. Então, foi uma forma que a gente conseguiu aí, a prefeitura assumindo uma parte desse valor, isentando essas pessoas. pessoal, seu presidente. Bom, prosseguindo, a posição dos vereadores aí é cômoda para eles. Se soubesse a real situação como a vereadora Paula disse, trabalha com pessoas carentes, que já trabalhou no CRAS, não sei o quê, não sei o quê, ela viu que está isento aí até 80 kW. agora é fácil, é fácil, eu estou com a palavra, é fácil falar, falar que não vai votar, sendo que é uma lei federal e que a prefeitura não tem saída. É simples, é todo mundo votar contra, a inuminação pública vai ver um pauso. O vereador devia saber que ele precisa ajudar para atribuir para isso. Não quer votar? Tudo bem. Você não votou nenhum. Nós estamos discutindo o projeto. Cedo. Mas olha, o seu por exemplo, com todo respeito, eu tenho opinião contrária, eu acho o seguinte, não é porque a lei é federal, nós estamos obrigados a votar, então, se eu estou vendo que eu estou criando um problema para todos, agora o seu presidente, eu vejo assim, o seu presidente usar um argumento, é que o vereador, não, o vereador está aqui para votar, que o que ele acha deve ser votado. Lógico, em primeiro lugar, eu voto aquilo que é bom, ah, você está vendo aqui, teve projetos aqui, que passa de fora a fora, ué, não tem, agora, como? que eu vou voltar a votar contra os outros projetos também, não, 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 eu sou uma esposa, eu sou uma esposa, eu sou uma esposa, mas, então, eu vou voltar a votar, mas, tudo bem, aí sim, aí sim, aí sim, o senhor presidente, me usar o argumento, o senhor presidente, quando eu deixar de botar aqui um projeto que é útil para o município, tudo bem, agora, eu deixar de botar um projeto que vai criar imposto para todos, gente, tem uma taxa, nós não somos obrigados, seu presidente, ninguém aqui, eu vou voltar a votar, e a gente fala, tem saída sim, eu tenho certeza, vocês não aprovam a lei aqui, não aprovam a Floreal, não aprovam em lugar nenhum, o presidente pode tomar outra convenção, gente, essa é a ele, a eleição, sim, toma, eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, então, é um projeto polêmico, e já disse bem, e outra coisa, tem certeza e convenção, eu, jamais, eu tenho certeza absoluta, ninguém aqui de nós, não somos obrigados a botar um projeto desse, nós somos obrigados, botar outros projetos que estão aqui dentro, como você disse, para criar uma escola, para criar isso, nós somos obrigados, nós somos obrigados, mesmo que você não tenha, o contrário não queira, você é obrigado, agora, eu votar um projeto, para belenciar Dilma, para belenciar o governo estadual, federal, não estamos aqui misturando o prefeito, não, às vezes vocês querem colocar o prefeito, para distorcer, não, não tem, o prefeito simplesmente está fazendo aquilo que veio, se é fazer, vê aí, se não fizer para ele, e eu venho a dizer, povos, e regras do mes, tem conhecimento, e todas as prefeituras estão nessa mesma situação, mas não estão todas aprovando, todas, fala uma outra pergunta, não estão todas aprovando, não estão todas aprovando, e outra coisa, seu presidente, acho que o mais correto, é aquilo que eu disse no início, eu já deixei tudo bem claro, tenho minha opinião, cada um tem a sua opinião, agora, eu gosto, e respeito, como eu respeito de todos, e, não precisa dizer, que o Adésio está fazendo ao contrário, e vou, sou contra, outra, sou contra isso daqui, discuto na rua, em qualquer lugar, eu seria um idiota, votar um projeto legal, um imposto, na minha, na minha, na minha, pois não, não, eu só quero dizer, que as prefeituras da região, todas já votaram esse projeto, Cloriel já votou, Votiporanga já votou, Lusitânia, Gastão, eu entendo a situação, Lusitânia, é uma situação difícil, difícil, e, eu respeito a sua opinião, seu vereador, realmente, eu na posição do senhor, também votaria contra, cerrado, a palavra do vereador Marcos, como disse, senhor Antônio, eu realmente, eu, boa noite, a todos os vereadores, os presidentes, funcionários, a todos que estão assistindo, pela internet, realmente, essa lei, chega aí, uma situação, para a gente, contra a gente, mas, se realmente, a gente não aprovar, vamos dizer, que chega em janeiro, aí, quem vai fazer, esse serviço, e o melhor, puxou, para a última rola, sabendo, sabendo, de todas as cidades, da região, ter se montado, e aprovado, e, do que a gente sabe, todas as cidades, vizinhas, voltaram, para que todos, pagassem, essa taxa, inclusive, até as pessoas, de mais baixo, salários, e nós, hoje, conversando, com o doutor, vimos, e, 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 para que, isentassem, como a, a, o doutor Paulinho, né, nos disse, aí, as pessoas, aposentadas, as pessoas, de salário, mais baixo, né, de renda, menor, até o que, as retomadas, para que sejam, isentas, a gente, realmente, fica indignado, mas, é, o alentos, está aí, realmente, se a gente, não aprovar, pode, ficar um caos, já que, toda a região, está sendo aprovada, então, a gente, está da dificuldade, mas, realmente, necessita. Sede uma parte, vereador? Pois não. É, é uma lei, como você disse, presidente, todo mundo está dizendo, é uma lei, que ninguém é obrigado a aprovar, ou, quero que alguém, e chegue aqui, diz para mim, se é obrigado, ninguém é obrigado, é só dizer, é questão de vontade, como você quer não. Uma parte, vereador? Pois não. Vereador Minesio, é questão, de saber entender, nós não somos, obrigados a votar, só que se a prefeitura, não, se não tiver essa lei, ela vai ter que arcar com isso. Não, claro que é, vereador. Não, não, quem vai arcar? Se tem essa frase, é uma lei, e se tem que arcar, é uma lei. Tá bom, vereador, quem não quer entender, não tem jeito. A palavra continua livre. Vereador Paulo, mais uma vez, boa noite a todos, eu, eu, eu respeito, o voto, da Paula, do Anésio, do Zico, tanto é, que o Anésio, já falou, que amanhã já vai sair falando aí, que nós votamos, o projeto e tal. Vereador, por gentileza, eu gostaria que você tivesse um pouquinho de ética, e desculpa, você nem se a falou, vai sair falando aí, que nós votamos e tal. Eu disse que eu saí, olha o que você disse, que está gravado, olha, olha o que você disse, que está gravado, com todo o respeito que eu tenho a você, vereador, a gente tem que ter um pouquinho de ética aqui dentro. Você acabou de dizer aí, que amanhã o Anésio, o vereador vai ser falando, que todos votam contra. Vê se eu falei isso, está gravado. Puxa a mãozinha. Ô, vereador, você falou, se as pessoas chegam em você, você votou, eu, eu vou amanhã, se uma pessoa chegar na rua, me perguntar, eu vou dizer, eu vou ter conta, e jamais votarei, criar um imposto para você. Sou, isso eu vou falar. Vou falar. aqui, desde agora, eu já tenho que continuar. Agora, eu gostaria que você olhasse, bem-vindo de ti, para pronunciar as coisas, porque o vereador Anésio não saiu daqui metendo o pau, falando que vai falar que o gerador outro vota. Não, o Anésio vai sair daqui falando, votei contra, que é um projeto na Câmara, polêmico, e eu votei contra, em respeito e opinião de cada um. Eu acho que se vocês têm que votar favor, essa verdade, eu votar favor e você contra, qualquer um de nós. Mas não tem ninguém que está discutindo. Aqui cada um tem a sua posição formada, aqui cada um tem a sua posição formada, para que não discutir uma coisa aqui, que cada um tem a sua posição formada? Concorda com ele? E outra, você tem que estar superando, cada um tem a sua posição. Então, só isso daí, com todo respeito, eu quero que você me desculpa, você entendeu? mas a gente tem que deixar explicar isso aqui. e outra coisa, eu já disse, claro, eu repito, eu tenho a minha posição, e gostaria que fosse respeitado. Lógico que eu explico. E gostaria que não precisasse de questionar o que é a minha posição, se eu vou prejudicar o prefeito, se eu vou prejudicar a prefeitura, se eu vou prejudicar quem eu vou prejudicar, o Estado, a Dilma. Eu acho que eu deixei claro a minha posição. E outra, e refeita a sua, se você tem a tua opinião, a opinião, ninguém vai virar a tua opinião. Então, você vai votar a fita, ou a ajuda do prefeito. Não, o senhor tocou também no assunto da presidenta Dilma, que é o senhor do PT, que disse que esse dinheiro, a presidenta, dinheiro ou nada. Isso daqui é uma lei federal, que não vai dinheiro algum desse dinheiro para a União. Esse dinheiro é para custear a iluminação pública do município de Yangerara. Você está entendendo? Isso daqui, em 2004, se não me engano, foi feito, mas não era uma lei. Cada cidade quis fazer para custear. É diferente. Agora aqui é uma lei. Todas as cidades, Yangerara está sendo uma das últimas, porque nós temos 90 dias. é o prazo máximo para aprovar essa lei. Você está entendendo? E aí, é fácil falar, pô, eu não vou aprovar. Tem toda razão de não aprovar. Só que não venham falar que isso é uma coisa dos vereadores, uma coisa do prefeito. Isso daqui, nós estamos apenas aprovando uma lei federal. Uma lei federal que tem que ser cumprida. Se não for cumprida, é até uma coisa que eu acho, senhor presidente, que o prefeito, ele peca muito. Isso daí, eu tenho até falado com ele, ele tem que expor à população a real situação de Yangerara. Por quê? Se ele tivesse pego Yangerara com caixa sem déficit nenhum, zerada, era uma coisa. Agora, Yangerara é uma cidade praticamente quebrada. Yangerara é uma cidade que a arrecadação dela é muito fraca. por coisa do passado. Sebastião Novos do Sul tem quase 4 mil habitantes, a arrecada 2 milhões e 100. Yangerara arrecada 1 milhão e 300 com 12 mil habitantes. Você está entendendo? Então, eu estou explicando o porquê que a prefeitura não tem condições de bancar essa taxa. nós temos que unir nessa hora e mostrar para a população que tem que ter uma pequena parcela de contribuição. Esse imposto aqui, ninguém está querendo que ele tivesse sido feito. Nós não queríamos, porque a ELEGRO, a SESP, a CPFM e todas, elas já ganham dinheiro. Só que, infelizmente, isso daí veio para nós e nós temos que aprovar essa conta. porque senão serão mais 30 e poucos mil reais para os corpos públicos municipais que não pode. Não tem como. Não tem, não tem, você pode ver que obra, fica um ponto de obra parada aqui, ali, agora está terminando o veloz de adorando a não ser o que, está fazendo... Então, o que nós temos que fazer aqui é ver. Agora, eu tinha certeza absoluta que esse projeto ia ter aquelas pessoas que votam contra porque são, assim, tem os seus pensamentos, eu respeito muito, só que, não, eu respeito a opinião, só que, de se tornar um povo também, eu não entendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Coloco em votação o projeto 27 e marra de 2013. Primeiro, eu digo, Sr. Presidente, obrigado pelo espaço. Eu só queria acrescentar algumas coisinhas no meu entendimento. Primeiro, como é um projeto polêmico que a gente sabia que ia dar discussão, cada um tem um ponto de vista, como foi dito, a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Eu, no meu entendimento, falta, falta aqui, muitas vezes, falta de interação, de comunicação. Aí, vocês podem falar, mas a prefeitura está lá. Eu acho sim. a Câmara está aqui. O projeto polêmico faz uma reunião entre os vereadores para ver, discutir. Para chegar no dia da sessão, a coisa está já ajustada. Agora, se eu veja bem, o projeto veio aqui, não teve discussão nenhuma anterior. Veio para cá, cada um lê do jeito que entende, só que não houve uma interação entre os vereadores. É polêmico isso aqui. Agora, cada um tem o seu ponto de vista. Como o vereador Paulo disse que ele imaginava que talvez esse projeto com as pessoas iria ser contra, como foi dito, a gente, cada um tem sua posição, cada um entende do jeito que cada um entende, vamos dizer assim. Agora, eu só fico triste de ver, como é que levanta a poeira aqui dentro, por, às vezes, se tivesse conversado, feito uma reunião agora, esses dias para trás, de repente, ia ser tranquilo. Agora, chega nessa situação, não fala uma coisa, fala outra, o Júlio acabou de falar que, no começo aí da sua fala, que os vereadores tinham que entender que acaba prejudicando a administração, não é bem, eu não vejo bem por aí. Eu vejo que falta diálogo aqui dentro com a comunicação. Se tivesse conversado, se tivesse, o prefeito, de repente, tivesse a humildade de vir aqui nessa Casa de Leis para conversar, o rumo é outro. Agora, joga aqui, como se diz, vota, o que o Anésio disse realmente tem sentido, não é porque a Dilma é um projeto federal que o vereador é obrigado votar, não. É igual que disse, se várias câmaras votassem contra, de repente, tomava outro rumo lá em cima. A gente não é obrigado votar em o ligueiro abaixo que vem da prefeitura, o que vem do federal. Nós temos o direito de colocar a nossa posição. Agora, eu não acho legal falar. De repente, eu já sabia, não. Pode fazer o levantamento aí. Muitos projetos veio para essa Casa de Leis, eu fui favorável, não atrapalhei a administração em nada. agora, eu entendo assim também que conheço muita gente que tem dificuldade para comprar a mulher porque o marido é aposentado e a esposa não é, que gasta às vezes luz porque é duas pessoas de idade e ultrapassa esse quilowatt isso aqui. Agora, sabe, a gente está analisando tudo isso. Por que que o Nicão não pegou essas pessoas assim mais humildes e isentasse? Agora, falam, não, nós conversamos lá que essas pessoas mais simples aposentadas nós tiramos, não. Acho que a conversa tem que ser em grupo porque, cedo. Não, não, direito, nós estamos discutindo o projeto, eu acho que tem um direito, qualquer vereador aqui pode apartear, pode, pode ficar aqui uma hora, duas horas, é um direito, eu acho que é muito óbvio. Agora, eu vou, mais uma vez, só para encerrar e espero que eu não falo mais desse projeto, eu acho que é o seguinte, nós não somos obrigados a sacrificar o consumidor para satisfazer desejos de governantes. Essa é a realidade, ninguém aqui é obrigado a sacrificar o consumidor que não tem mais a muito pagar. para que? Para satisfazer o desejo do presidente da república porque eu vou passar para o governo do estado, porque o governo do estado vai passar para o município, é como diz a saúde, a educação, é de dever do estado, é de dever do município. Não, nós não somos obrigados não, mentira, mentira, ninguém é obrigado. agora, eu vou sacrificar a população do consumidor para quê? Para satisfazer o desejo dos corruptos que estão em cima? Por que eles não passam essa taxa, por que eles não passam essa taxa diretamente para o Eletro, para o CTRL, para a Companhia Paulista de Luz, que são eles que fazem tudo? Esquecem, está tendo uma poêmica dessa, para que sacrificar mais do que já está sacrificado, como eu já disse aqui, enganou todo mundo, vamos abaixar a luz, quando a luz subiu aqui novamente? Nós não estamos obrigados a sacrificar o consumidor para satisfazer desejos de políticos lá em cima. Essa é a minha posição. E eu espero não discutir mais isso, porque eu vejo assurdo para discutir uma coisa dessa. Muito obrigado, professor. Só para finalizar, eu só, eu só sinto muito, eu só sinto muito, vereador Anésio, não ter discutido esse assunto anteriormente, porque, como eu disse, é assunto polêmico, se tivesse conversado antes, evitava essa... muito bom. Obrigado. Sua palavra é a doceiras. Qual a palavra, seu presidente? Qual a palavra é a doceiras? Eu acho que eu devo ter entendido mal aqui, quando a secretária leu ali, a taxa de 80 quilowatros é 9,50, não é ausente até 80, não, vai pagar também. Vai pagar também, não está ausente não. não. É isso? Até 80 mil e mais. Eu tenho 80, eu tenho 80, eu tenho 900. 9,50. Mas quem não quer você que quer? Você está aqui no... Eu não sei, eu não sei, eu não sei... Justamente. Eu não sei. Eu não sei... mas eu tenho 30 mil e mais. Eu tenho 30 mil e mais. Eu tenho 30 mil e mais. Você está até no alto, eu tenho 30 mil e mais. Não, isso, ele já está no alto. De qualquer forma, eu que trabalho à noite na rua, eu vejo vários pontos capacidade escuro. Mas acho que já é um argumento para essa lei. Já é um argumento para essa lei. Se a André não está cuidando disso, imagina que a prefeitura vai cuidar também disso. Duvido. Isso aqui, olha, é igual a creche. No primeiro mandato, que botou a câmara aqui de gente, dizia que tinha que ter concurso na creche, que o governo não mais permitia que a prefeitura tocasse a creche. Aí, mesma coisa, teve concurso. É só desgaste isso aqui, olha. Isso aqui é... Isso aqui é o verdadeiro sinal da vista, olha. 666. Quem tem esse número tem, quem não tem, meu querido. Isso não vai resolver em nada, nada. Se não vai contribuir, vai. Não vai resolver em nada, vai resolver nenhum problema em minha cidade. Muito obrigado. Coloco em votação o projeto 27-2013. Quem estiver de acordo permaneça como está. Que não estiver que se levante. O projeto foi aprovado. Coloco em discussão o projeto 28-2013. Não havendo discussão, coloco em votação. Com a palavra o vereador Nérgio. Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de discutir esse projeto. O projeto é uma outra coisa polêmica. A gente cansa de pedir aumento aos funcionários aqui e toda vida a gente vê falar que está estourado ou não tem condições e não sei o quê. E aí é só cargos, 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 cargos. E eu não vejo, dentro dessa casa de leis, um projeto criando cargos e criando concurso para que normalize muitas posições que tem para normalizar. Então, é outra coisa que eu vejo completamente errado. Não tem aonde pendurar mais um cargo dentro da prefeitura. Eu não vejo aqui necessidade. Não vejo. Se pegar várias pessoas que tem aí e remanejar para lá e para cá, eu vou te falar com vocês, sobra muito espaço. E outro projeto também não é polêmico. Porque a minha posição é, sou claro, não sou pessoa de ter que ir em cima do muro e ficar pensando para que lado que ele cai, que lado que ele vai, que lado que ele vem. Não sou pessoa de pressão, não sou nada. Minha posição é, cara, eu deixo muito bem claro. Eu já falei várias vezes, eu já requeria que várias vezes aumente os funcionários, que é uma vergonha os salários dos funcionários. E aí você só vê, vai criando emprego, vai criando cargos, vai criando cargos, vai criando cargos. E na hora de um aumento vir, não, está saturado, não tem condições, isso e aquilo. E vamos criando desemprego, vamos criando emprego. Eu não vejo necessidade. Tanto que eu sou contra também esse projeto. Eu já deixo muito bem claro. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Zico. Bom, eu também, a gente vê certas coisas que deixam aborrecido. Como já foi dito, eu já pedi aumento de salário para os funcionários. Qual é a resposta? Está estourando, não tem condição. Só que a gente vê. É que o relou, um entra aqui, outro entra ali. Só que é duro. A gente sabe que é difícil a gente questionar com a administração e a Câmara, quando a maioria dos vereadores realmente é do lado do prefeito. Independente do assunto. Eu falo, eu queria que vocês me falassem o seguinte. Coordenador de Engenharia de Obras. Cadê a justificativa? Por quê? Não. Criar o carpe. Agora eu falo para vocês, vereadores. Eu estou cansado de pedir aqui. Já falei. Vocês acham que é brincadeira, os vereadores. Eu acho que é brincadeira. Não tem nenhum aqui, Tiana Anésio e Paulinha, que fala ou está de acordo ou pelo menos dá um voto de confiança para a gente. De Holanda, farmacêutico, 11h30, vai embora. Agora, cadê o farmacêutico de Holanda? Pergunto para vocês. É justo a população simples de Holanda, que precisa de remédio, como muitos, chega com a pressão alta, lá tem que chamar uma ambulância para trazer o hospital e a energia da farmácia fechada? É certo, hein? Ninguém, cansei, vocês são testemunhos, cansei de pedir, ninguém nem aí. Ninguém. Médico, para saber a capacidade de mandar, o autor que não vem recorvando. Não tem médico em Holanda. Agora, criando o cargo de engenheiro. Qual o que é o modo de Holanda para fazer curativo no sítio, atender a população de Holanda, do tempo que eu peço aqui dentro dessa casa de leis? Ninguém faz o que o prefeito manda. O que manda é lei. O que não é preciso é descartado. Só que se eu faço questão de falar, ninguém, não, o vereador está certo, tem que ter um carro lá, porque o mesmo problema que tem em Andeara, o que eu manda. Só que o Holanda é desprezado, vai para o lugar, eu vejo. Certo? É duro. Você fez aqui, ó, tendo um cargo, e o cargo da saúde precisando. Sabe? Isso aí deixa a gente revoltado. Agora vem projeto que é a carne de engenheiro. Cadê? Para quê? Não, é a carne. Ah, mas pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que a gente não tem limite. Igual eu disse, os projetos que viram para essa casa de leis, se for fazer um levantamento, o vereador não atrapalhou, não. Agora você pede uma coisa que é preciso. Saúde? Não tem resposta. Exame de sangue no posto está lá estourando. Não sabe nem o que vai fazer. Endoscopia? Vê se eu metacopa para falar. Não, vamos metacopa para resolver isso aí. Gasta aí 20 mil reais. Vamos criar um cargo. Então, eu deito e durmo, porque com a minha consciência tranquila, estou aqui para trabalhar para o povo, em benefício do município. Não estou aqui para fazer graça com o prefeito, não. Tá? Eu deito e durmo. E quero que alguém falasse para mim que eu estou errado. Só que não tem apoio. Infelizmente, nessa casa de leis aqui, tem vereadores, sim. Só que assim, é igual a viola. O que vem da prefeitura é o que passa. O que a gente precisa, não é para mim, não. Eu queria que vocês, vereadores, fossem de Holanda. Eu mostrava as coisas lá, aí vocês impulsam e falam, não, o Zico está falando mal, o Zico está atrapalhando de administração. Eu gostaria, mas não. O que é falado aí, que muitas vezes a pessoa chega e a gente fala, ah, o prefeito tem um papel na mesa dele lá e mostra, olha lá, o aneldo Zico e a Paulinho, qualquer coisa, sempre mostra eu aqui no Ministério Público. Isso aí, o papel que está na mesa dele lá, o que é? E os senhores vereadores sabem. É uma reforma do povo São Paulo de Holanda que foi inaugurada e ele fez questão de pôr uma placa lá e colocou os colaboradores, que é o Primo, o Silas, o Antônio, uma batata, o Jumbo e a Paulinho. Nós aqui, eu, Paulinho e o Néstor, não é colaborador não. Então, você vê que você é perseguição, você é maldade pura. Agora, as carretanças aqui, descendo ela abaixo, atente o setor que está precisando, gente. Se coloca no lugar desse povo mais humilde aí que precisa, vamos ser honestos, vamos ver a coisa, ver se eu estou falando bobagem. Não. Entra ano, sai ano, não é coisa do meu engenheiro, se eu pedir, não vai atender, mas não está atendendo eu. Está deixando de fazer pelo povo de Holanda. Tá? Agora, precisa de um engenheiro? Na prefeitura tem. Só que aqui não fala nada, não tem justificativa de nada. Só que é, ó, vereador, eu preciso do engenheiro lá. Vocês votam tudo a favor. Viu? E as coisas que a gente está aqui lutando, batalhando, querendo mostrar para vocês, e faça um convite, que vocês vão lá. Todo mundo é contra. Poxa, o que está acontecendo? Por que que é assim, hein? Por que será que os pedidos nossos não é atendido? O que vem da prefeitura, seis votos garantidos. Então, mas eu sou daquele tempo antigo. Deus está vendo, sabe? E nada como um dia atrás do outro. Eu não estou fazendo média com ninguém. Eu só estou falando a verdade e estou cansando de pedir as coisas que eu preciso, que ninguém me atende. E ainda fala mal da gente. E nós atrapalhamos a administração, ajuda a administração que faz o que o prefeito quer. E isso ajuda a administração. A gente que vai de frente e cobra necessidade, você está atrapalhando. Só que eu falo, eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Estou aqui para trabalhar com o povo e fazer as coisas que devem ser feitas. Agora, meu amigo, isso aí, o povo vai julgar em Deus. Agora, quem acredita, beleza. Continua assim. Muito obrigado. A palavra continua, Lino. Coloca em votação o projeto 28, barra 2013. Quem estiver de acordo, permanece como está e quem estiver que se levante. O projeto foi aprovado. Cinco votos a três. O presidente não vota. não havendo mais nenhuma matéria, faça a explicação pessoal. 29. Coloca em discussão o projeto 29, barra 2013. Qual a palavra, seu presidente? Palavra, senhor presidente. Esse outro projeto aqui é o pagamento da luta do terreno que foi feito em Holanda. Eu acho uma coisa nada mais justa do que do que foi feito. porque quando houve a desapropriação de Holanda praticamente destruiu a chacra do Donizete, porque ficou uma parte inclusive perdida para baixo do cemitério, uma parte que ficou cortada uma rua. Eu acho que nada mais justo é o seu prefeito fazer o que foi feito hoje. Comprar, acertar, deixou a pessoa satisfeita. e outra coisa e aproveitar lá. Nada melhor. Já que em Andara nós estamos aí com o distrito industrial que foi uma campanha política há cinco anos atrás para o distrito industrial e permanece hoje o distrito industrial que ele está. Eu acho que nada mais justo do que o prefeito aproveitar e ver a situação desse terreno, aproveitar esse terreno para fazer o mínimo o mínimo distrito distrito industrial e ceder os terrenos lá para algumas pessoas que necessitarem fora da construção da creche escola. E uma outra coisa também, como eu já falei aqui, é um dinheiro do Fundeb que vai ser pago o terreno, né? Então, o Fundeb repassa um dinheiro que dá para fazer muitas coisas. E outra coisa, eu espero aqui assim, e o seu prefeito também começa essa obra como na sessão passada o vereador até citou que está restaurando uma obra aqui da administração aí três, quatro da administração passada que é o centro repriativo que o seu prefeito vai restaurar. Agora, eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que as obras nunca devem fazer o que se faz muito nessa administração. Chegar aqui porque o Pedro começou e o Paulo não vai terminar. Isso é uma coisa, é dinheiro público. Então, eu acho que nada mais justo do que o seu prefeito fazer é terminar essa obra assim. Isso é importante. E outra, é uma terceira idade que foi para lá que era para ser da terceira idade e infelizmente. Então, eu acho que nada mais justo. E outra coisa, tem aquele ditado que quando a pessoa fala lá, administração, administração, aquilo, é gozado. Mas é para o negócio, a gente, quando a gente arruma uma viúva, a gente tem que analisar a punheira certinho, ver a maquiagem, ver tudo bonitinho, porque a gente vai casar com a viúva e não vai ter uma vinhada de nerd, uma vinhada de filho e você vai assumir. Não é importante, eu acho que é importante que a pessoa tenha que saber isso daí. Então, é a mesma coisa quando o prefeito entra em uma prefeitura, está sabendo que tem um monte de coisa errada, mas todos têm interesse, então você tem que saber. e eu acho que não é justo você entrar, passar por cima e abandonar, acabar com o dinheiro público que ali foi empatado. É o caso hoje que se vê aí, eu já falei, citei aqui, em Deolando, você vê, nós estamos com uma creche lá, todo mundo sabe, ela não está funcionando 100%, ela funciona lá perrengue. Há poucos dias atrás eu falei aqui dentro que a merendeira tinha que cuidar das crianças, a papá tinha que fazer comida. Essa é a realidade. Então, veja bem, é muito provável, é muito bonito você ver aqui, comprar um terreno, pegar um dinheiro do FUNDEB, o governo do estado vai passar uma obra, uma derra, vai passar dessa obra, você entendeu? A prefeitura tem um custo desse tamanhozinho, é ótimo, mas que pegue, que constroa, que termina, que coloca em funcionamento, adequado, do jeito que precisa ser colocado. E que não fique em muitas obras que vocês estão sabendo por aí, vocês estão vendo, não precisa nem de eu citar, tem muitas. Então, eu sou favorável até debaixo d'água, sou favor, quero que isso aconteça, mas peço aqui que inicie e termine, que não faça só para a igreja, chegar na verba do estado, o dinheiro do estado, quanto veio? Um milhão? Gastei um milhão, pagou. Ué, se a prefeitura tem que ter uma contrapartida, a prefeitura sabe disso, eu tenho certeza que isso luta, o senhor presidente sabe do que eu estou falando, a hora que você pega uma verba lá, e você vai receber uma verba, você sabe da tua contrapartida, então, muitas vezes, se você não tem contrapartida, eu preferi que você deixe determinada verba, você entendeu? mas, não só pegar e aplicar a verba que vem do estado ou da união, e depois abandonar tudo, iniciar as obras e nos entrega, então, é isso que eu refiro, e que eu cobro, que tenha que ser, que tenha que ser construída e ser funcionada à altura, que dê uma condição adequada para as crianças, para aquelas pessoas que estão lá dentro, você vê que nós até hoje não tivemos um concurso público lá, não tivemos, nós temos que ter um concurso, nós temos que ter, tem dia, é isso que eu disse aqui, eu repito e falo, vocês podem lá, tinha dia que a cozinheira tinha que cuidar da criança, e não é, vocês sabem muito bem, pega o ECA, pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso pode, tem que ter uma pedagoga, tem que ter tudo, se você for na crédito de Holanda, automáticamente é fechada, ela não é, ela não está 100% como precisa e como manda, eu tenho certeza, e os disentidos que você vai ali também completamente diferente, então é isso que eu repito, que se faça, que é muito importante, é muito louvado, mas que se faça, não pegue e deixe o direito do caminho, e mais uma vez eu volto a dizer, aqui, para quem ouve a secretária ler a matéria, diz em questão de desapropriação e tal, não houve a desapropriação, não houve nada, houve um negócio abrigado, foi feito, é lógico que você tem que fazer os trancos legais, dentro da casa de leis, dentro da lei, e hoje simplesmente é 70 mil reais para pagar, então, é isso que eu tenho que dizer, que isso seja, aconteça, que não fica lá mais 4, 5 anos, que venha para a próxima campanha política, e aí vocês veem um velório, a necessidade de nós terem um velório, você vai estar lá, hoje, e está asfaltando a frente para o velório, que na minha opinião tivesse feito o velório para lá de cima, não teria, não estaria, não desanecaçar o que gastou lá de baixo, mas tudo bem, o tempo que passa, não precisa de iluminação, não precisa de tudo, porque não adianta você falar amanhã o velório está bom, vai dar o velório, e não tem nenhuma iluminação que desce lá de baixo, é um escuridão, então, são determinadas coisas, que, hoje, você deve ser que falar, falar assim, com expressão forte, por quê? Porque ele é ver, aquilo que eu sempre, acompanhei, em Rio de Janeiro, sempre, é a mesma coisa, o centro comunitário, eu estou falando de obra, aqui, de tudo, é o centro comunitário, o centro comunitário, se eu pegasse 220 mil, e fosse reformar o centro comunitário, hoje, estaria servindo para todo mundo, está lá o centro comunitário, que mesmo gente, construiu-se um fundo, um salão, e está lá, aí, às vezes, as pessoas, mas por que o cara critica? Eu não estou criticando, pelo contrário, se estivesse pronto, você, a família, é certeza, que estaria lá, com a Tela Palma, e, como eu estou aqui, eu não, sempre, para ver o velório pronto, para aqui amanhã, depois, a gente não escuta, e muitas vezes, tem escutado, vai ver lá, na casa de quem? A gente escuta isso lá, e vocês sabem, o presidente sabe, o presidente da Assembleia da União, eles sabem, e ele conhece, eu, falei com o vereador, Zé Tônio, muitas vezes, passa a conviver, passa a viver, são pessoas unidas, pessoas simples, mas pessoas que têm valor, pessoas que sonham com as outras, não pessoas desfechadas, muitas vezes, que vão descar, discussão do projeto 29, não, tudo bem, o senhor presidente, eu estou simplesmente, falando dentro da matéria, então, essa é a realidade, eu, só queria discutir isso daqui, sou favorável, do processo, e, meu voto é favorável, coloco em votação, projeto 29, para 2013, quem tiver de acordo, permaneça como está, quando estiver, que se levante, o projeto foi aprovado, por unanimidade, não havendo mais nenhuma matéria, passo a explicação pessoal, onde cada vereador, terá, cinco minutos, a palavra está aberta, não havendo vereador, vou ter encerrado, a presença de sessão, passaremos agora, um minuto de silêncio, para o senhor, Luiz Rogério Melega, Edna, Edna Citério, um, um, Convoco os adicionadores para a próxima sessão, dia 4 de novembro de 2013.